Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 7 de agosto de 2021. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os dias afogá-lo. A palavra está lá em Cânticos, capítulo 8, verso 7. Essas são palavras do rei Salomão e nós podemos trazer essas palavras para nós também, queridos. Nada pode apagar o nosso amor pelo Senhor Jesus. Nem o cansaço da espera, nem o medo do presente, nem o medo do futuro sombrio, nada, absolutamente nada. Porque aquilo que Ele já fez na Cruz do Calvário, por cada um de nós, merece todo o nosso amor e toda a nossa atenção. Não permita que esse amor se apague no seu coração. Então, queridos, vamos lá aos pedidos de oração. Continua a irmã Denise Cardoso e a mãe. Eu peço à irmã Denise que, por favor, deixe algum recadinho. A última vez ela comentou que elas estavam um pouco fracas. O marido e a filha já estão bem melhores. O irmão Rogério e a família. São várias pessoas na família que estão com Covid, irmãos. E também o irmão Oziel e o pai José Maria. É um pedido da irmã Denise Matos de Barro. É pai e filho entubados, querido. E a mãe também estava entubada. Foi extubada esses dias aí. Então, são duas pessoas na mesma família entubada. Com relação ao irmão Paulo Bezerra, graças a Deus ele já saiu da UTI. Já está bem melhor. Obrigada, irmã Beth, pelas informações. Então, ele já está saindo da listinha. E eu continuo orando pelo irmão Marco VII e pela irmã Cira. Ok, queridos. Então, vamos lá aos sonhos. Queridos, eu vou apresentar aqui um sonho só. Irmãos, eu tenho que pensar em uma forma mais rápida de eu conseguir fazer os vídeos. Porque eu estou com muito sonho aqui guardado. E isso não é bom. Os sonhos, eles precisam ser expostos para que possa edificar a noiva nesse momento. Então, amados, eu estou pensando aí numa outra forma de poder fazer os sonhos. Ok? O Senhor vai iluminar a minha mente. Então, esse aqui é da irmã Bel Rebello. Obrigada, minha querida, por ter postado. E ela diz assim. Essa noite, irmã, tive um sonho com vários relógios. E as pessoas que eu encontrava no meu sonho faziam questão de mostrar mais relógios. Eram relógios de pulso. Eram na parede, em toda parte. E aí, mudando o cenário do sonho, eu sonhei que eu estava grávida. E no sonho, eu estava com cinco meses. Mas eu estava numa correria para fazer os exames, porque eu ficava correndo contra o tempo. Pois todos me apressavam para ir ter a criança. E aí, os familiares diziam, já vai nascer, vamos depressa. E eu questionava, não, eu só tenho cinco meses. E eles diziam, já chegou a hora, já chegou a hora. E meu pai sonhou com perseguição essa noite também. E ele disse que muitos ficavam para trás. E quase que era uma multidão. E aí, ele falou que no momento que eles iam pegar ele, ele foi resgatado. Jesus tirou ele. Ok, queridos. Então, é um sonho que aparece vários relógios para ela. Né? Mostrando a hora. Depois, ela está grávida. Essa gravidez é de cinco meses. Mas está todo mundo dizendo que já está na hora, que já está na hora de ter o bebê. Ou seja, que não tem mais tempo. E eu creio, irmãos, que tudo isso é porque temos pouquíssimo tempo pela frente. A correria está aí. O passaporte aí está chegando já em alguns países. Daqui a pouco chega aqui também. Eu creio que passaremos por um momento de aperto. Mas também creio que não vai demorar muito tempo. E logo seremos resgatados. Por isso que os sonhos mostram que não tem mais tempo. Inclusive, irmãos, até o diabo essa semana fez questão de pregar isso para a gente também, né? Essa situação aí catastrófica que aconteceu lá no Espírito Santo. Infelizmente, levando uma família. E o diabo ainda faz alusão a Apocalipse 12. 12, que diz Então, queridos, aquilo que a gente recebe em sonhos, dizendo que o tempo está acabando, que o tempo está no final, que o tempo esgotou, agora o próprio diabo se manifestou para falar a mesma coisa. Mas ele sabe que tem os dias contados. E nós também temos os dias contados para nos encontrar com o rei dos reis. Maranata! O Espírito e a noiva dizem bem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.